O índice geral de cursos divulgado pelo Ministério da Educação analisou os anos de 2007, 2008 e 2009 em 2137 instituições de ensino superior. O IGC é diferente do antigo provão. Avalia o desempenho do aluno ao entrar e sair do curso para medir o conhecimento adquirido no período. Também analisa a infraestrutura da instituição como bibliotecas e laboratórios, além do nível dos professores e dedicação em tempo parcial ou integral. Das 2.137 instituições de ensino superior analisadas pelo IGC entre 2007 e 2009, apenas nove universidades no país receberam nota 5, o nível máximo medido pelo índice geral de cursos. A Universidade de Brasília foi a mais bem avaliada no Distrito Federal com nota 4. É uma instituição consolidada com um corpo docente extremamente qualificado, com titulação, mestrado, doutorado, mais de 90% de professores com doutorado e mestrado. E que com isso podem desenvolver os elementos de formação que repercutem no desempenho dos alunos quando eles se submetem aos exames. Já entre as instituições de ensino superior pior avaliadas pelo IGC estão quatro universidades particulares e onze centros universitários. Ficaram com nota 2 no IGC por três anos consecutivos. Desempenho que levou o Ministério da Educação a proibir a abertura de novas vagas e cursos, enquanto as deficiências não forem resolvidas depois de inspeções de técnicos do governo. Este especialista tem uma explicação para o resultado. O IGC trouxe como inovação a nota de entrada, o desempenho do aluno no momento que ele entra no curso e também a realização das visitas em loco do Ministério da Educação que tentam dimensionar as condições infraestruturais onde se realizam os cursos. O Ministério da Educação concorda com a autonomia universitária de abrir novos cursos, desde que respeitem alguns princípios. Com autonomia ou sem autonomia, ela tem que ter um projeto pedagógico que obedeça as diretrizes curriculares nacionais, tem que ter um corpo docente qualificado e preparado para esse desafio, e também uma infraestrutura que dê conta de ter os espaços todos de estudo, seja laboratório, salas de aula, biblioteca e tudo mais. O que acontece é que as instituições se descuidando de alguma dessas dimensões, ela acaba repercutindo no resultado educacional. E aí o que vemos hoje é isso, às vezes o aluno tem um baixo desempenho no ENAD ou na avaliação em geral, o problema está em uma dessas três dimensões. Então, quando o Ministério da Educação age, é exatamente em direção a essas três dimensões que constroem um curso de qualidade.